No tag de volta galera, dessa vez vou trazer um vídeo aqui um pouco rápido, mas é um vídeo aí mostrando a entrevista após o jogaço entre PSG e Mônaco. O Neymar respondeu algumas perguntas e falou sobre aí a seleção brasileira também após a partida. Então vamos dar uma olhada na entrevista o que foi que o Neymar falou. Foi uma das melhores sensações que eu tive no futebol, foi a primeira vez que eu cheguei aqui, como me trataram, como me receberam. Foi uma emoção muito grande e para mim segue normal o que aconteceu no verão, todo mundo sabe, acho que é uma história que já passou. Hoje eu sou jogador de Paris, continuo aqui, estou me dedicando ao máximo para que o Paris possa fazer uma grande temporada, que a gente possa vencer. Com a torcida eu não tenho nada contra eles, muito pelo contrário, o carinho é imenso, o respeito é muito grande, não só com eles como o Paris Saint-Germain também. E espero que cada vez mais eles possam estar nos apoiando, nos ajudando, continuar fazendo o que eles sempre fazem na arquibancada, que lá dentro de campo a gente vai dar 100%. Só dou um parênteses aqui galera, então ele falou da torcida ali né mano, sobre tudo aquilo que acusaram ele, que queriam que ele estivesse fora do PSG e tudo mais. Cara, meio que esculacharam ele, mas ele como bom profissional velho, cara, deixou isso aí para o passado e falou, Cara, eu sei do carinho que eu tenho pela torcida, que a torcida também tem né, por ele, então ele quer seguir fazendo o bom trabalho dele e mostrar dentro de campo. A resposta dele vem dentro de campo. Isso aí cara, belíssima atitude do Neymar. Você imagina a minha resposta ou não? Aqui, imagina a minha resposta que ele estava falando, é que o repórter perguntou para ele se ele estaria pronto, preparado para jogar pela seleção brasileira e pelo PSG. Se ele quer jogar os dois, ganhar título pelos dois, então a resposta dele veio agora. Qual que é a minha resposta? Eu acredito que seja os dois. Tu me conhece, então, sou fominha, você sabe, eu estou disposto para jogar os dois, mas acho que é um pouco mais complicado, tem que conversar com o clube, né, da outra vez também, quando eu estava no Barcelona, não me deixaram jogar os dois, mas isso é conversar, é ver o que é melhor, mas espero estar 100% para poder ajudar a seleção brasileira de alguma forma. Mas então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal se vocês não conheciam também, trago bastante conteúdo sobre futebol, não somente alguns lances, mas também dentro de jogo, dentro de campo, mas também fora de campo, entrevistas, vou trazer aí muita informação e notícia, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, não se esqueça também, está rolando sorteio lá no meu Instagram, para quem não sabe, é o MarlonNTG, o link está na descrição e vocês têm que entrar neste post aqui, do MarlonNTG. Então, mano, entra lá e vocês vão estar participando aí, seguindo as regras do sorteio, para ganhar uma camisa do time que vocês escolherem, beleza? Até o próximo vídeo, falou galera, um abraço! Fui!